O que é que o papai fez? Fez um penteado? O papai fez um penteado, minha mãe. Nossa, olha só, o papai fez um penteado do nenê. Dá um retoque final, tia. Nossa, papai. Ó, a vaca lambeu. Ó, meu cabelinho enrolado aqui atrás, mostra aqui, não bagunça não ver. Mostra aqui atrás, mamãe. Cadê, deixa eu ver. Ó, meu cabelinho enrolado aqui, ó. É um chai nesse enrolado aqui, ó. Deixa eu ver. Olha, deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, olha ali pro papai. Olha, papai. Olha. Olha, papai cabeleireiro. Mano. Olha, papai cabeleireiro. Olha, olha, que sique, ó. Olha, que sique. Oi, oi, gente. Gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Estava eu sumidinha por aqui, gente. Mas apareci, viu? Sumi porque estava trabalhando bastante. Mas consegui me organizar pra poder gravar pra vocês. E hoje decidi gravar um vlog aqui da nossa rotininha. Hoje é sábado. Então, não tem rotina de casa, mas a gente aproveita pra passear. E vamos sair. Aí, pedir pro Jefferson arrumar a Mavi. Aí, ele arrumou, olha só. Né? Filha, dá oi, pessoal. Dá tchau, pessoal. Olha aí, filha. Fala oi. Gente, vejo uma mini youtuber, uma mini blogueirinha por aqui, viu? Vem, filha. Vem. Vamos lá. Vamos passear? Vem. Estou aqui organizando as coisinhas dela. Porque, como eu falei, nós vamos sair. Eu preciso ir no centro da cidade, trocar uma roupa que eu comprei pro Jefferson e não serviu. Então, eu vou lá pra poder trocar. Eu estou enrolando, gente, pra trocar essa roupa já tem, acho que, uns 10 dias. Porque o que acontece? Falei pra vocês, né, gente? Que eu sumi, porque eu estava trabalhando bastante. Mas o marido também fez uma cirurgia nos olhos, né? Ele fez uma cirurgia simples, que é pra poder fazer a correção do grau e ele não precisar usar mais óculos. E aí, que essa semana toda ele ficou em casa e, consequentemente, eu precisei ir lá pra empresa pra poder dar uma forcinha pros meninos lá, pros funcionários. E ainda assim, né, dar conta da casa, dar conta da Mavi, cuidar dele. E com isso, bagunçou tudo, eu não consegui ir lá trocar essa roupa. Mas, enfim, vamos aproveitar hoje, que é sábado, e vamos lá fazer essa troca. Né, filha? Você trouxe o tatame pra cá? Ai, o celular do papai. Você vai levar pro papai? Gente, tá assim. Agora, começou a andar, tá impossível. Mas, enfim, deixa eu terminar de arrumar aqui as coisinhas dela. E olha só, já até separei aqui. Toda vez que a gente sai, é isso, gente. Levo a bolsinha dela com coisas pra ela comer. Garrafinha de água. Quem tem criança sabe, né, gente? É isso. Olha só, mamadeira. Garrafinha de água. Essa aqui é bem legal, porque ela esconde, olha só, o canudo. E aí não vaza dentro da bolsa. Aí, levo, olha só. Babador. Aqui. Se a gente parar pra comer. Levo frutinha, que tem goiaba picada. Levo um biscoitinho de polvilho. Levo aqui, olha só. E levo o leitinho dela. Aí eu deixo aqui, olha só. Assim. E levo também, olha só, pra fazer o leitinho. Garrafa térmica com água já quentinha. Porque, né, a gente não sabe. Às vezes vai a algum lugar que não tem onde esquentar. Então, a gente já sai prevenido de casa, né? Enfim. Já arrumei essa parte aqui, que é a parte de alimentação da cria, né? Agora, vou organizar a bolsinha mesmo dela de troca, né? De passeio. Que eu tô usando, eu já até comentei aqui com vocês. Eu vou usar essa menorzinha. Porque agora ela não tá precisando, assim, de tantas trocas, né? Então, vou organizar por aqui. Vou ver o que que tá faltando. Ver se tem... Tem que repor fralda. Como tá frio, eu vou pôr um casaquinho a mais aqui. Né? A gente não sabe. Uma touca também. Enfim, vou arrumar isso aqui. Enfim, gente. Bora lá acompanhar esse dia com a gente. Fala, pessoal. Fala, oi. A vovó veio junto. Fala, a vovó veio junto. É. Toma água, filha. Bete um golinho de água. Não quer água? Ela quer mais. Já chega, né? Comeu um tantão. Comeu. Comeu papão. Pronto. Olha aqui. A vovó ali tá a boca. Cadê o panção? Cadê o panção? Já chega, né? Chega, senão você não para de comer. Chega, senão não para de comer. Chega, senão não para de comer. Olha a gente tá indo, amor. Tentar achar um biquíni, mas tá difícil. Um biquíni por quê? Onde a gente vai? A gente vai passear. Surpresa. Fala, a gente vai passear. Todo mundo, né, filha? Vamos passear. Peço abençoar o seu café ou o seu lugar. Se eu não, você é de comida aqui. Tchau. Tchau. Música Amores, segunda-feira por aqui gente, no sábado nem consegui filmar mais nada para vocês, o centro lá a gente estava lotado, eu até tentei fazer algumas imagens na loja, mas não deu certo porque tinha música rolando e aí que o YouTube ia me boicotar por conta dos direitos autorais né, mas enfim, já temos olha só, comprinhas, deixei tudo assim mesmo na sacola para poder mostrar para vocês porque eu sei que vocês gostam de ver tá, e tem comprinhas para casa também, básicas, mas temos mas vou começar mostrando para vocês a roupa do Jefferson que eu fui trocar né, porque eu fui no centro para poder trocar uma roupa que eu tinha comprado para ele e não tinha servido e aí como ele estava junto, ele escolheu alguma coisa que ele realmente queria né, e aí olha só, ele escolheu essa bermuda, tá vendo, agora ele experimentou, então tá tudo certo aí olha, sim, tem zíper, ele gosta de roupas assim que tenha zíper sabe, para ele poder guardar chave, celular, carteira, e aí ele pegou essa bermuda então a roupa do Jefferson deu certo, aproveitei né, que eu estava lá no, lá pelo centro e passei em umas lojinhas né gente, para poder fazer umas comprinhas porque eu não sou boba nem nada, e aí comprei algumas coisinhas para mim, eu até experimentei, meio que filmei aí para vocês também aí agora eu vou mostrar o que eu realmente trouxe, olha só, nessa loja aqui, eu fui nessa loja aqui ó, fina estampa aí lá gente, tem um monte de roupinha baratinha sabe, do jeitinho que a gente gosta e aí olha, deixa eu mostrar aqui para vocês, comprei, gente, esse aqui, eu fiquei apaixonada quando eu vi esse vestido aqui, olha só, ele tem esse decote aqui, ele tem bojo né, o que ajuda, e as costas dele é toda pelada sabe é toda exposta, ficou lindo no corpo, eu gostei bastante, aí olha só, não dá para vocês terem noção por aqui mas eu experimentei, ficou lindo, estava na promoção, aproveitei, que se Deus quiser o verão chega né, uma hora ele chega e aí comprei esse vestido, comprei um conjuntinho de short e blusinha, aí a blusinha é essa daqui, olha só, é um cropped né aí comprei, acho que eu estou na vibe do pink hein, não sei não, estou achando, e aí olha só, com um shortinho aí comprei, olha, esse conjuntinho, já estou entrando na vibe da copa, e aí comprei um shortinho para mim, olha só, verde e amarelo, comprei mais gente, porque eu quero fazer foto com a Mavi né aí eu acabei comprando, comprei uma camisetinha, olha só, verde e amarelo também foi bem baratinho, então comprei para a gente poder fazer foto, e aí lá também comprei esse macaquinho aqui que é para treino né, mas assim gente, aqui eu uso para tudo, eu uso para ficar em casa as roupas de academia, eu uso para ficar em casa, fazer faxina, para treinar, para correr, fazer tudo e aí eu comprei, olha só, esse macaquinho aqui, ficou bem certinho também no corpo e ainda na mesma loja, acabei pegando uma bermuda de pijama para o Jefferson, ele queria e é um tecido bem levinho, e aí trouxe para ele bom gente, de coprinha de roupas foram essas, mas como eu falei para vocês né, já que eu já estava ali pelo centro passei em uma loja de utilidades, para casa, essa daqui é o Valilar e comprei algumas coisas aqui para casa que eu estava precisando aí olha só, vou até tirar da sacola já, para vocês terem noção não foi muita coisa, mas eram coisas assim que estavam fazendo falta aqui em casa e eu aproveitei e já peguei comprei um kitzinho assim, olha, de potinhos desses médios a moça até abriu lá, tirou o lacre, está vendo, para poder conferir, para ver se não estava nada quebrado e aí olha só, comprei esses potinhos assim, médios, porque eu estava sem os meus já estavam bem velhinhos, aí acabei jogando fora e fiquei sem aí olha só, comprei assim, tampinha transparente bem baratinho também, só para suprir aqui a necessidade mas quero começar a ir mais para frente, a investir em potinhos de vidro ou daqueles eméticos, sabe? mas por enquanto, vamos usando esses aqui mesmo e eu li, esse aqui, ele pode ir no micro-ondas olha só, pode ir no freezer, lavar louças e micro-ondas então, dá tranquilo ainda nessas de potinhos, comprei potinhos para fazer marmita porque como eu falei, os meus estavam bem velhinhos gente, andei fazendo uma limpa aqui no meu armário, de verdade, tá assim os meus potinhos estão aí comigo já, sei lá, quase 5 anos estavam bem ruimzinhos, bem ruimzinhos mesmo então, está na hora de trocar, né? Não adianta aí olha só, comprei potinhos assim, para eu poder fazer marmitas que eu estou fazendo marmitinhas e deixando pronta, né? aí olha só, fica assim, ó aí comprei no vermelho e comprei, olha só, no transparente também aí é um kitzinho com três, tá? esse aqui é que está sem o rótulo porque a moça tirou, como eu falei para poder ver se estava tudo certinho aí de potinhos foram esses aqui e aí eu comprei também lá comprei esses pacotinhos aqui que são saquinhos para poder pegar as necessidades do cachorro, né? o cocôzinho do cachorro mas, gente, esses saquinhos aqui eu deixo na bolsa de troca da Mavi na bolsa de passeio isso aqui ajuda muito, muito, muito mesmo na hora que a gente está fora e precisa trocar a fralda dela às vezes não tem aonde jogar várias vezes, gente, troquei fralda dela dentro do carro aí é onde que eu jogo? não tem aonde jogar e aí assim, esses saquinhos assim, olha, dá para pôr, deixar dentro da bolsa e aí quando eu troco eu coloco a fraldinha e foi bem baratinho também aí comprei dois porque nós estávamos sem vou aproveitar e vou deixar um no trocador dela aqui em casa mesmo porque daí já tira ali para poder jogar no lixo, né? olha só aí comprei esses aqui comprei também para colocar lá na minha lavanderia esse cestinho aqui, eu já tenho dois dele lá na lavanderia amores, estava eu lá editando o vídeo para vocês e percebi que a câmera cortou aonde eu estava mostrando para vocês aqui o cestinho mas não tem problema não vim aqui na lavanderia para mostrar para vocês, olha só eu comentei que eu tinha comprado mais um cestinho desse aqui, né? mas é para compor aqui a minha lavanderia, olha só porque assim eu consigo separar direitinho os panos sujos aqui em cima fica pano de chão e tapete sujo aqui fica paninhos de limpeza e aqui panos de prato aí eu comprei mais um porque eu só tinha dois aí comprei mais um para colocar os panos de prato, olha só daí fica tudo bem separadinho e comprei também esse cesto aqui de roupas, gente para poder estender as roupas, né? fica muito mais fácil para poder carregar porque daí fica um cesto lá dentro só para colocar as roupas sujas aí quando eu venho trazer para lavar eu levo esse cesto para lá coloco as roupas aqui e já deixo meu cesto lá não preciso ficar andando com meu cesto e também eu estava sem cesto para poder colocar realmente as roupas limpas depois que eu dobro então assim, olha só já facilita mais a minha vida e é isso, meus amores essas foram aqui as minhas comprinhas de sábado decidi mostrar para vocês porque eu sei que vocês gostam de ver as comprinhas, né? então decidi mostrar não falei valores, gente porque algumas peças já estão sem preço e eu sou, né? cabeça de mãe agora não lembro mais mas é isso, gente espero muito que vocês tenham gostado e se Deus quiser vejo vocês no próximo vídeo tchau, tchau